Oi meninas, tudo bem? Voltei né, pra gravar mais um vídeo de comprinhas, umas comprinhas que eu fiz no Mercado Livre, tá, com uma vendedora que foi indicação da minha amiga Rosana, na verdade essa comprinha é culpa sua, tá, brincadeira, mas eu vi que ela comprou uma paletinha com essa vendedora do Mercado Livre, o preço tava muito bom e eu resolvi comprar também, mas aí eu comprei mais algumas coisinhas, não só a paletinha, mas o pivô, né, o assunto principal dessa compra seria a paletinha champanhe e caviar da NYX, eu sempre quis essa paletinha, mas eu sou muito ansiosa pra comprar internacional, assim, eu acho que demora muito pra chegar e você não tem a confiança de não ser taxada e agora estão taxando tudo, então resolvi comprar aqui mesmo, tá, que é essa paletinha, que é muito linda é a champanhe e caviar, já usei ela semana toda, tem esse mega espelho e são essas cores, vem 10 cores muito lindas, muito, 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 muito lindas esse rosa, tô apaixonada por esse rosa, gente, são, olha, muito pigmentados, vou pegar um marronzão, ó, muito, muito, muito pigmentadas as sombras e é uma paletinha, assim, bem coringa, pra quem ama sombra neutra, que nem eu amo sombra neutra, é uma paletinha, assim, que você tem que ter, tá, que é bem coringa compacta, né, dá pra você levar na bolsa, dá pra você levar na bolsa, dá pra você levar pra todo lugar e é muito linda e a qualidade das sombras são incríveis, assim, eu nem imaginava que fosse tudo isso aí, a vendedora que eu comprei no Mercado Livre se chama Marcia, tá, eu vou deixar também o link dela aqui embaixo, pra quem quiser é, daí ela me mandou uma lista que ela tinha outros produtos da NYX também, se eu não tava interessada em comprar, tá aí, eu comprei um batom da NYX, que é esse aqui, da linha regular, que esse aqui é o Tear Rose, o 628, é a referência que eu achei ele, nossa, vou colocar tudo aqui, que eu achei ele, gente, muito lindo ele é bem cremoso, então ele derrete, sabe, mas essa cor é muito linda, é a que eu tô usando e eu não tô com balme por baixo, esse brilho todo é dele mesmo e eu tava na dúvida de comprar um batom da NYX, porque eu não tinha nenhum ainda e eu queria experimentar é, mas algumas meninas falavam que não gostavam da textura, que era muito cremoso e tal e eu acabei comprando e eu acabei amando amando, amando, amando essa textura achei bem legal que ele é cremoso mas ele não marca, sabe eu tenho até muitas marquinhas na boca e ele não marca e é uma cor, essa cor, eu achei que eu acertei em cheio nessa cor, uma cor de boca assim muito bonito bem pra usar no dia a dia mesmo tá, e eu adorei eu já estou pensando em quais outras cores eu vou comprar vou até pesquisar umas outras cores legais pra pedir pra ela ah tá, esqueci de falar preço a paletinha foi R$32, tá o batom foi acho que R$12, se eu não me engano R$12 o batom ou R$10,50 acho que é R$10,50 o batom R$12 é outra coisa aí eu comprei, resolvi comprar um jumbo da NYX que eu queria há muito tempo esse jumbo vocês sabem que eu queria há muito tempo esse jumbo e que eu falei, né, que eu tinha visto lá no Paraguai e tava R$20, eu achei um absurdo e acabei pagando R$12 achei bem em conta esse aqui é o Milk tá que todo mundo já sabe, né já usei, realmente ele potencializa muito a cor da sombra por ter esse fundo assim bem branco bem frio ele potencializa muito a sombra colorida tá e eu amei paguei R$12 aí eu comprei também um pigmento um pigmento não um glitter da NYX que eu tô super na onda glitter né falei pra vocês no tutorial no meu último tutorial eu fiz uma make com glitter se você não viu procurei no meu canal que é um dos últimos vídeos e eu comprei esse glitter azul que é muito lindo é o blue já testei ele, né por isso que ele já tá ousadinho assim porque a pessoa não aguenta mas é muito lindo sabe aquele glitter assim ele é um glitter lindo mas ele é fino sabe ele é bem fininho mas ele é muito lindo essa cor dele é muito linda e vem muito glitter aqui dá pra você fazer muito look com esse glitter aqui porque vem muito olha gente que glitter lindo apaixonei nesse glitter aí a pessoa adora um brinde e ela me mandou dois brindes tá que eu amei um brinde ela me mandou foi o mesmo que ela mandou pra Rô que foi um lápis da Elf com um apontador da Elf veio junto mas eu já abri, né esse lápis ele não é bem preto ele é meio que um cinza escuro mas é bem pigmentado bem macio ó esse que é uma vez só mas ele é cinza escuro não é tão preto assim da Elf tá cor Ash A S H Ash acho que é assim e daí vem um apontador da Elf também super útil, né gente apontador e daí ela me mandou um pigmento também da Lamey chama Lamey eu acho que eu já vi jogos, né conjuntos desses pigmentos pra vender ela me mandou esse pigmentinho da Lamey que é muito muito, muito lindo é um prata com muito brilho sabe muito, muito, muito brilho acho que ele deve ficar lindo você usar ele com o pincel molhado ele deve ficar muito lindo ó vem assim nessa tampa não vou nem virar porque vou derrubar tudo vem assim olha não sei se dá pra ver ele tem muito brilho ele é muito lindo e aqui ó bem lindo ele ela acertou nossa muito bonito esse pigmento então foram essas as minhas comprinhas acho que eu não falei o preço, né acho que foi em torno de 10 reais 11 reais o glitter também tá e ela ainda eu fiz por depósito bancário ela ainda me deu um descontinho e ela pede até 48 horas pra postar a minha encomenda sua encomenda mas em 24 horas minha encomenda foi postada ela já me mandou a noite o código de rastreio super confiável também então eu super indico essa vendedora tá se você tá procurando produtos da NYX ela tem bastante coisa da NYX a pronta entrega isso que é bom ela tem uma variedade bem grande de cores de produtos a pronta entrega da NYX tá gente então é isso espero que vocês tenham gostado das minhas complites beijão até o próximo vídeo